Eu estou aqui no casamento da minha prima, mas nesse momento eu estou fora da festa porque eu não estou conseguindo ficar lá dentro e olhar nos olhos das pessoas porque o que aconteceu foi o seguinte, acabar de começar a festa aí eu tava sentado, eu olhei pro buffet, o buffet tava vazio, não tinha ninguém no buffet aí eu inocentemente, inocentemente não fui de maldade eu falei, ó, por que eu não vou lá no buffet servir uma carninha? aí eu fui, peguei um pratinho, servi a carne, pensei, uai, tem carne, a carne tá aqui, eu vou servir a carne aí como eu servi, os outros convidados pensaram, já pode servir aí veio uma legião de convidados servir porque aquele buffet ali no meio com os convidados em volta mais parecia, o buffet mais parecia um tri elétrico da Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador que aquilo tava cheio, lotado, feito um ônibus, seis horas da tarde e pra mim tava tudo bem só que aí os garçons começaram a ficar desesperados os garçons olhando um pro outro assim aí eu vi uma garçonete falando pra outro ué, mas não é pros convidados servirem só depois que os noivos servirem? e eu falei, uai gente, é, pensei comigo não sabia aí eu até tentei um movimento, falar gente, não pode servir ainda não mas você sabe como é que é pobre quando libera comida pobre quando libera comida ele tem mais força de vontade que um atleta olímpico pobre quando libera comida é igual um caminhão descer na serra haja o que houver, ele não para ele vai sempre em frente então não dava mais pra conter aquela multidão de desesperados e os garçons desesperados porque eles estavam, os garçons estavam servindo salgada aí que eu fui entender a merda que eu tinha feito era pra servir salgadinho nas mesas aqui, bimpada, pra galera ir enchendo a barriga de salgado pra depois liberar as comidas caras quando a galera já estivesse com as barrigas cheias só que aí fui eu lá no buffet feito um Dom Pedro às margens do Ipiranga pra gritar buffet liberado ou morte promovia a independência do povo e agora não tinha mais o que fazer um ano minha prima planejando esse casamento milhares de reais gastos pra vir um primo guloso do interior e arruinar todo um planejamento agora tá lá meu tio, minha tia com o povo do buffet tentando entender o que é que aconteceu que o povo serviu antes e eu tô aqui fora porque eu sei o que é que aconteceu eu tenho essa resposta eu estou guardando esse segredo então eu não consigo ficar lá dentro mais olhando na cara das pessoas eu tenho essa resposta eu não consigo ficar lá dentro mas eu não consigo sair agora que essa pessoa eu ainda não consigo ficar lá dentro Obrigado.